Oi, bom dia, minhas lindas! Hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia das mães e eu quero deixar essa mensagem pra vocês. Não pude fazer um vídeo porque o meu celular tá travando e eu não consegui gravar. Mas quero deixar esse vídeo pra vocês, todas as mães do Brasil, do mundo, todas as minhas seguidoras queridas, todas os meus familiares, principalmente a minha mãe e, em primeiro lugar, a minha mãe Fidelcina Rodrigues Lopes, que tá lá com Jesus. Beijo, mãe, e abraço. A senhora vai tá enquanto eu viver dentro do meu coração. E a senhora também, mãe Zoa. Não pude lhe abraçar por causa desse problema que tá no mundo inteiro, mas quero me deixar o meu abraço, o meu beijo, o meu carinho à senhora e todas as outras mães. Quero mostrar pra vocês, eu ia fazer passo a passo com vocês essa receitinha aqui, ó. Um pudim de maracujá que eu fiz pra sobremesa do dia das mães, ó. Só vou colocar caldinha junto com vocês porque o meu telefone travou e eu não tive como gravar, tá, amadas? Olha aí, ó, esse pudim de maracujá, em homenagem a todas as mães amadas, as queridas. E se vocês quiserem, quando eu organizar, que eu não sei o que que aconteceu no meu telefone, eu faço pra vocês passo a passo essa receitinha, tá bom, amadas? Olha aqui, ó, hoje eu tô gravando aqui na área de serviço. Olha aí. Eu tô gravando aqui na área de serviço. Que eu tô organizando as coisas, daqui a pouco eu vou fazer um churrasquinho. Olha aqui, ó. Olha pra vocês o meu carinho, o meu abraço. Esse pudim de maracujá em homenagem a todas as mães do Brasil e do mundo. Beijo, amada. Vou fazer sem edição que eu não tenho como editar o vídeo, tá? Vou tentar colocar direto no youtuber, tá bom? Então, beijos. Tchau, 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 tchau.